Fala pessoal do site A Toda Velocidade, eu fiquei um tempinho fora aqui, volto a falar da Fórmula Indy, que corrida de Indianapolis, muita disputa, Fernando Alonso guiou demais uma batida inacreditável do Scott Dixon que escapou ali por um pouquinho e uma vitória sensacional do Takumasato, primeiro japonês aí se destacando no automobilismo mundial. E não podia deixar de falar do Helio Cássio Neves, ele com motor mais fraco, visivelmente com carro mais fraco de que todos, conseguiu fazer uma ótima corrida, liderou ali algumas voltas, mas não tinha equipamento para vencer, chegou muito próximo da quarta vitória e faltou um pouquinho. Os carros da Ganassi também, que tinham um bom motor no Honda, erraram no setup, tanto no do Dixon como no do Tony, eram rápidos por algumas voltas, depois caíam um pouquinho, parece que eles estavam com um pouco menos de pressão aerodinâmica e o Tony não conseguiu dar aquele ataque final, que é o que ele gostaria de ter feito. Bom, mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido a prova de Indianapolis e ano que vem tem mais. Um abraço!